E aí galera, beleza? Vamos lá com mais um vídeo do nosso canal. Você que é Promodiano, ó, vou tá te ensinando agora como colocar as partes adicionais do mapa Promods dentro do Eurotruck Simulator 2, que é o Middle West e o Trailers and Company Pack e Cabine Acessórios, ok? Vamos que vamos. Primeiro de tudo você vai entrar no site do Promods, vai clicar em fazer login. Deixa eu fazer meu login rapidão aqui. Login feito, ó. Vou clicar aqui em Middle West, ok? Vai vir pra essa parte. Lembrando que como a gente já baixou o Promods no vídeo anterior, já baixou a DEF, eu não vou precisar criar a DEF agora. Abraão, como assim já baixou no vídeo anterior? Vou deixar aqui no card o vídeo de como você instalar o Promods puro aí no seu jogo, beleza? Você faz aquela primeira etapa que a gente fez, que é o Promods, só o mapa Promods mesmo. E, segundo passo, adicionar aí as partes adicionais, as extensões para o Promods. Vamos lá, já que a gente já tem nossa DEF, já tem tudo, baixar tudo certinho, vou clicar aqui em vá para o segundo passo. Chegando aqui, ó, tem duas opções. É, o Download Premium e o Standard Download. Só posso baixar dois arquivos até 300kps de velocidade de download. Vou fazer da forma gratuita aí. E você que quer aprender da forma, não é, nem pago, é uma ajuda, ó. R$2,76 o Middle West e R$5,19, se não me engane, o mapa Promods normal. Você baixa um arquivo, só vou estar fazendo esse vídeo também, de como você está pegando na forma paga, que é bem mais rápido, né? Não é pago, velho, é uma ajuda. Mas vamos que vamos. Vamos aqui no Standard ver esse vídeo também, totalmente gratuito. Você vai clicar aqui, ó, e dentro você vai selecionar aqui, ó, a Middle West Pack 2.61, beleza? Ó, o tamanho do arquivo e tal, e você vai clicar nele e simplesmente esperar carregar essa barrinha aqui, ó. Quando terminar esse carregamento, vai começar o Download. Depois que começar esse Download, a gente vai voltar aqui para a janelinha de Download, ó, começou, tá vendo? Vamos voltar aqui para o Download, vamos clicar aqui em Promods de novo, para voltar para o início e vamos baixar mais um. Vamos baixar o Cabine Acessórios, porque eu acho que ele é mais leve do que esse aqui aí. Esse baixa mais rápido para a gente já começar o terceiro Download. Vou clicar nele aqui também. É, aqui não pede def nem nada, você só vai clicar aqui, ó, no linkzinho laranja. Já é 1.18 a versão do Cabine Acessórios Pack. Clicou, ó, espera também carregar. Quando carregar, já baixa automaticamente, não tem APR e não tem pressa. Deixa só finalizar aqui. A gente já vai deixar em ponto de bala o outro, que é, ó, é bem rapidão, ó, esse aqui. Por isso que eu baixei ele primeiro aqui. Dá para mostrar para vocês. Vou aqui, vou fechar. Aqui também não tem problema. Vamos voltar aqui para o início, Promods. E agora sim, vamos em Trailers, hein, de Tantane, ó, já baixou. Então, eu posso fazer mais um Download. Na opção de Trailers também, você pode estar dando uma ajuda aí, mas você também pode estar fazendo a parte aí gratuita. Vamos lá? Clicar nele, ó, esperar carregar. E é só aguardar o Download. Vamos dar aquele cortezinho e a gente já volta em um piscar de olhos aí para dar continuidade nos procedimentos. Finalizando os Downloads, pessoal, vamos aqui, ó. Downloads, vamos copiar os arquivos, são esses três aqui, ó. Um, dois, três. Vamos dar um Ctrl-X. Deixa eu ir lá para Documentos, Eretrix Simulator 2, Mod. Eu vou criar uma pasta aqui dentro, só para me mostrar para vocês o procedimento fora desses arquivos. Vamos dar um Ctrl-V, ó. Todos vêm com ponto SETZ. Eu indico sempre, e o ProMods indica você utilizar o SETZip para descompactar. Eu já mostrei como é que faz para baixar no outro vídeo. Vamos lá para os procedimentos, ó. ProMods Cap é o primeiro que a gente vai fazer. Ele vai descompactar, ó, no Windows 11. Mostrar mais opções. Mouse em cima do SETZip e extrair aqui. Ele vai fazer a extração, ó, já, papuf, ok? Já gerou esse arquivo .scs. Vamos para o ME, que é o Oriente Médio. Mostrar mais opções. SETZip e extrair aqui. Só esperar a finalização. Tá perguntando se quer substituir sim, é só o Readme aqui que todos vêm. O próximo é o ProMods TCP.zip. Botão direito. Mostrar mais opções. Extrair aqui. Só esperar. Vai perguntar também ao Readme, ó. Dá um sim. Fica só um arquivo. Não precisa copiar. Agora, o SETZip. 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 Na verdade, a finalização .7z. Eu vou excluir. Vou dar um delete neles. E vou copiar todos esses arquivos. Menos o Readme. Deixa eu desmarcar ele aqui. Vou dar um CTRL-X para recortar. Vou voltar. E vou colar aqui junto com as outras partes do ProMods, ó. Dá um CTRL-V. Estão todos aqui. E agora sim. Deixa eu apagar essa parte. Não preciso dela. Vamos aqui fechar. E abrir o nosso jogo. Chegando aqui, ó. O perfil que eu utilizo. Ele está até com o nome errado. Eu tenho que substituir. Está incompatível o nome. Mas funcional. E eu fiz o seguinte. Eu desativei todo o ProMods. E vou ativar novamente. Vou clicar aqui, ó. No perfil qual você vai usar. Eu indico sempre ter um perfil. Se você joga ProMods online. Não precisa ativar os mods. Mas, por entretanto, essa opção aqui, nesse perfil, eu utilizo offline. Abraão. Eu só jogo online o ProMods. Não precisa ver mais o vídeo. O vídeo acabou aqui para você. É só você entrar no TruxMP. Selecionar o save. O save. O server. O servidor do ProMods. Esperar carregar. Beleza? Já vai aparecer o Oriente Médio. Mas, se você joga offline. Continue assistindo o vídeo. E eu vou te mostrar um pequeno detalhe, ó. Vou clicar aqui em mods. Não. Vou clicar em gerente. Também dá certo. Selecionei o meu perfil do ProMods. Abri o gerente de mods, ó. E tem todos os mods do ProMods. Eu utilizo mais esses três. Na verdade, esse daqui é uma defzinha para poder rodar no modo convoi do jogo. No comboio dentro do próprio Eurotruck. Que tem o TruxMP. E tem o modo comboio que cabe oito pessoas, tal. Eu também utilizo esse aqui. Porque nesse perfil, às vezes, eu jogo com o pessoal da nossa empresa, da TGS. Mas, ó, o que eu quero mostrar para vocês é... Não tem sequência. Ah, Abraão, não. Mas, é... Fulano de tal disse que tinha sequência. Eu também. Eu também. Já falei que tinha sequência. Tem vídeos meus aqui dizendo que o ProMods tem sequência. Mas o ProMods não tem, ó. É só eu ativar. Se eu não me engano, são 16 mods. Não é 15. É, vamos lá, ó. Primeiro, trailers e packs. Standard. Eu vou de cima para baixo. Tudo que for ProMods, eu vou dar dois cliques. De qualquer jeito. Só seguindo a sequência que está aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui já está ativo. Que foi... É o da... Esse da DEF, sim, pessoal. Que é para jogar no modo comboio dentro do jogo. Comboio da SCS. Onde só cabe oito pessoas. Eu indico deixar em cima. Deixar como prioridade. Mas os outros... Eu vou montar de qualquer jeito. Agora sim, ó. Eu vou... Não vou ativar essa DEF. Na verdade, eu vou. Porque eu vou entrar sem criar uma sala de comboios. Vou ativar ela também. Vou criar. Ah, assets, media, model, model. Aqui, model mais um mod. Deixa eu ver se tem mais. Tem o último aqui, ó. Mas pronto. Temos aqui... Qual a quantidade? Vamos lá. Deixa eu confirmar mudanças. A gente vê aqui fora. Deu 19 mods. Porque eu tenho dois sem ser do ProMods. E um é a DEF. Então dá 17 mods ao todo. É só eu clicar em continuar jogo. Eu vou continuar jogo. Vou dar aquele corte. Que vocês sabem que demora um pouco. Depende da máquina aí. Depende do seu computador. Pode demorar uma hora. Pode demorar 20 minutos. Pode demorar 15. Pode demorar 5. Não mexam no PC. Só façam esse procedimento. De ativar esses mods do ProMods. Quando você vai ter certeza que não vai precisar utilizar o computador por agora. Porque ele vai dar uma travada. Mas é normal. Você não pode dar Alt Tab. Control Alt Delete. Nada. Tem que deixar abrir o ProMods. Então vamos clicar aqui em continuar jogo. E já já eu vou até piscar de olhos. Chegamos aqui dentro. Fomos levados para a nossa garagem. Nossa base. Mas, por entretanto, dinheiro é a mesma coisa. Vamos apertar M aqui. A gente dá uma olhadinha. Estamos aqui em Istambul. Onde a gente começou o progresso da nossa série para Modiana. Tem algumas coisinhas aqui já feitas. Porém, a gente estava lá embaixo no Oriente Médio. Vamos ver se ficou amarelinho ainda. As estradas. Olha aí. Algumas estradas continuaram amarelas. Deixa eu só desmarcar aqui esses negocinhos. Pronto. Deixa eu desmarcar tudo também. Ui. Pronto. Olha lá. Que a gente já rodou aqui no Oriente Médio. E aí você tinha que colocar os nomes. Dos locais. Cadê? Onde você está? Onde você está? Era para estar aparecendo os nomes. Não, mas está tranquilo. O que importa é que a gente rodou já 1,65% desse mapa. Vamos dar procedimento em breve. Deixa eu desmarcar tudo de novo. Vamos rodar o restinho aqui dessas estradas que estão cinzentas aqui ainda no Oriente Médio. Para poder passar para o outro lado aqui e começar a explorar essa magnitude aqui do Promodius. Olha quanta coisa, pessoal. Olha quanta coisa. Ainda tem lá em cima. Tem esse trechinho aqui. Vai ser top quando a gente chegar aqui. Então, nesse vídeo de hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês. Quem sabe a gente traz o Rusmap. Está aumentando mais ainda o Promodius. Mas isso aí fica para o próximo vídeo. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários. Eu quero o Rusmap. E vamos estar produzindo esse vídeo ensinando vocês a como colocar também o Rusmap para jogar junto com o Promodius. Aumentar ainda mais a extensão desse mapa magnífico. Nesse vídeo de hoje é só. Um forte abraço e valeu. Um forte abraço e valeu.